Boa tarde pessoal, boa tarde, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, eu sou de São Paulo, na quarta-feira, um dia antes de eu viajar para cá, eu tinha muita coisa para fazer, eram 9 horas da noite, eu tinha que esquedular uns processos para poder rodar no feriado, eu tinha que fazer minha unha, a unha não rolou, não consegui fazer, eu tinha que tirar a roupa do varal porque estava com cara que ia chover, eu tinha que finalizar essa palestra, dar uns últimos retoques e dentre tantas atividades, eu abri o meu aplicativo do Netflix e fui assistir uma palestra da Benebrow, porque é exatamente isso que a gente faz quando a gente está muito ocupado, a gente, ah, eu acho que eu estou muito ocupado, eu vou tirar um cochilo de 20 minutos, ah, eu acho que eu vou ficar aqui rodando no YouTube assistindo alguns vídeos, e interessante que no primeiro minuto dessa palestra, ela falou algo que eu me identifico muito, ela falou assim que com a idade, quando a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que o tempo, ele é um recurso que a gente não recupera mais, e muito valioso, e por isso, isso também linkou com algo que a minha avó sempre me falava, que tem duas coisas que não voltam, uma é o tempo e a outra são as tapoas que a gente empresta para os outros. Isso daí não volta nunca mais. Então, por esse motivo, não sei se vocês concordam comigo, quem concorda, levanta a mão. Por esse motivo, eu queria agradecer vocês por estar gastando o tempo de vocês valioso e recuperável agora, durante os próximos 40 minutos nessa palestra. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho a respeito de mim, é óbvio que essa palestra não é sobre mim, porque também não seria um assunto tão interessante, eu também não teria sido escolhida para palestrar, mas eu acho interessante eu falar para vocês quem sou eu, o que eu faço, o meu lado profissional. Eu sou a Camila, sou de São Paulo, sou formada pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, sou formada em Tecnologia da Informação. Eu trabalhei como desenvolvedora, como programadora, desenvolvendo robô de consultas e hoje eu trabalho na área de dados. Eu trabalho como analista de database e marketing sênior na Market Data. A Market Data é uma empresa muito forte, muito conhecida no ramo de Data Driven. Ela justamente faz essa parte de estratégia de marketing, guiado por dados, não é nada de feeling, a gente faz um estudo para criar estratégias de marketing. E eu vou falar um pouquinho da parte de negócios e um pouquinho da parte técnica disso para vocês também. Também faço parte lá em São Paulo, tem duas comunidades legais, que é a Nerdzão e a Nerdgirls. Quando vocês estiverem por lá, tem meetup todo dia, tem encontro todo dia que fala sobre tecnologia. Eu sou fundadora de um projeto que chama Tech for Ladies, que é uma iniciativa de ajudar mulheres a entrarem na área de tecnologia. É um projeto justamente voltado para mulheres, homens também são bem-vindos, claro, mas é voltado para mulheres porque o nosso público feminino na área de tecnologia é menor, quem é de tecnologia sabe. Nos sigam nas redes sociais aí. Esse projeto Tech for Ladies começou, tem tipo uns 15 dias, ele está sendo inaugurado aqui na Campus Paro, eu achei que seria uma grande oportunidade. Então, não tem muita coisa na rede social, no Twitter tem bastante coisa, mas depois vocês sigam lá. Isto posto, vamos falar do que realmente importa, do tema, que é Data Driven Marketing, menos feeling, vise resultados. Por que é importante a gente falar desse assunto? O que é esse assunto? Por que é interessante? Antigamente, o nosso poder de compra, ele era baseado no produto. A gente ia no mercado, a gente ia numa loja, a gente viu que estava disponível, a gente comprava. Hoje em dia, não. O nosso poder de compra, ele é baseado, ele é influenciado, na verdade, não baseado, pelas mensagens que a gente recebe. Nós somos expostos a mensagens e a conteúdos que fazem com que a gente tome uma decisão de compra. Agora, não sei se já com certeza deve ter acontecido com vocês, vocês estão lá navegando na internet, aí vocês entram num site muito legal, sei lá, no site da Zara, olha uma calça que você está apaixonado, aí você fala, ah, não dá para comprar agora essa calça, mas já era. Aquela calça vai te seguir pelo resto da sua vida até você comprar. Qualquer site que você entre vai estar lá a propaganda piscando para você, então você não decide mais. Aquela propaganda vai estar ali à mostra. Então, por isso que hoje existe tanta informação e a gente é bombardeado por essa informação. No livro Arte da Guerra, ali fala assim que para a gente vencer qualquer batalha, a gente precisa conhecer a nós mesmos e o nosso adversário. No mundo dos negócios, é mais ou menos parecido também, galera. Para a gente poder se destacar, a gente precisa conhecer o mercado, os nossos clientes e também o negócio. Então, isso é um fator de sucesso. Então, a gente precisa ter dado, precisa ter informação sobre quem é o nosso cliente, sobre quem são as pessoas que estão ali querendo fazer aquela compra. E essa informação é muito interessante, é que fala assim que a quantidade de dados no mundo está dobrando a cada dois anos e atingirá, opa, estou me atrapalhando aqui, e atingirá 40 trilhões de gigabytes em 2020. Como será que as empresas estão lidando com tanta informação? O que elas estão fazendo? Como eu falei para vocês, a gente é bombardeado por todos os lados. A gente recebe push no celular, a gente recebe e-mail, a gente recebe nas redes sociais, qualquer site que a gente ente informações. E o que as empresas estão fazendo? Porque não importa se você tem o melhor produto. Se você não souber vender, interpretar aquele dado, aquilo ali não vai servir para você. Então, o Data Driven, ele serve exatamente para isso. Para você mandar a mensagem certa, para a pessoa certa, no tempo certo e no local certo. Então, o que é, na verdade, essa abordagem de Data Driven Marketing? marketing. Então, é nada mais, falando de uma forma bem resumida, o marketing orientado através dos dados. É uma metodologia que ajuda as empresas a tomar decisões de marketing baseada em dados. Por isso que a gente fala, que não tem feeling. Na verdade, são dados. Gente, se eu soubesse que estava tanto vento, eu tinha prendido o cabelo. Prometo. Ok. Ok. Então, aqui, eu trouxe para vocês alguns cases reais de empresas que trabalham com Data Driven. A gente pode ver ali, primeiro, a Amazon. Todo mundo conhece a Amazon. Então, a Amazon, ela fez um projeto de Dash Button Predictivo. Alguém já ouviu falar, Dash Button Predictivo Predictivo da Amazon. Como que funciona? É assim, você faz uma compra na Amazon, você vai comprar itens no mercado. Eu nem sei, aqui no Brasil talvez dê para fazer isso, né? Mas você vai comprar pela Amazon itens no mercado. E aí, a Amazon, ela tem um algoritmo preditivo baseado em Big Data, que é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre inteligência artificial, sobre Big Data, que ela sabe quando você termina de utilizar os seus produtos. Ela sabe quando seu veja acaba, ela sabe quando seu shampoo acaba. E aí, você aperta um botão e, automaticamente, aquela lista de compra que você fez há um mês atrás, ela chega na sua casa. Olha que praticidade. Olha que fantástico. Outro caso que a gente tem é a Netflix. Quem aqui concorda que a Netflix, hoje em dia, é a dona da internet? Levanta a mão. Maior galera, né? Por quê? Porque a Netflix, ela comanda o que a gente assiste. Essa mensagem que está ali na tela para vocês, ela é real. Ela sabe do que a gente gosta. Às vezes, você está assistindo uma série, ela fica mandando para você ali séries que são relacionadas ao seu gosto. Além disso, ela fala assim, olha, você já assistiu todas as temporadas de Justiceiro. Vai lançar a nova temporada de Justiceiro. Você está no trabalho, você olha aquilo, você não vê a hora de chegar em casa já para assistir. Então, ela controla a nossa vida. O que a gente vai fazer depois do trabalho, que a gente vai fazer na madrugada, assistir uma série. Outro exemplo muito grande de data-driven é o Spotify. Às vezes, você está escutando uma música no Spotify, de repente, ele te sugere uma lista com músicas que você é apaixonado, que você nem lembrava, que você não fazia ideia de que você gostava, que ficou esquecida lá no passado, mas o Spotify sabe. Ele te conhece melhor que você. Não sei se vocês viram no final do ano que o Spotify lançou os melhores de 2018. Gente, tinha tanta coisa ali. Qual o seu artista que você mais escutou? Qual o seu estilo musical? Nem eu sabia. Tipo, o meu estilo musical era indie rock. Não fazia nem ideia. Mas o Spotify sabe. Então, isso para um cliente, gente, é muito importante. O cliente pensa assim, olha, essa empresa me conhece. Essa empresa sabe quem eu sou. Ela sabe das minhas necessidades. Ela está interessada em mim. A gente se sente até querido. Por isso que é tão importante hoje as empresas fazerem essa abordagem de data-driven. O Waze também é um exemplo muito legal. Ele é alimentado por dados dos próprios usuários. Antigamente, a gente tinha lá o GPS que você tinha que atualizar na internet. Às vezes, você comprava lá em São Paulo. Tem uma rua muito conhecida que é a Santa Efigênia, que vende um monte de cacareco. E aí, você comprava lá um GPS na Santa Efigênia. O GPS estava com um mapa de 10 anos atrás. Você tinha que atualizar na internet, não tinha mais o site. Era uma confusão. Hoje em dia, o Waze não. Ele é alimentado por dados dos próprios usuários. Você está no trânsito. Olha, galera, aconteceu um problema aqui. No trânsito, está com trânsito. Não vai por essa rodovia. Vai por outra. Então, é muito interessante isso. E eu trouxe um caso da Renault. Um case da Renault. Porque a Renault é o cliente que eu atendo. Eu trabalho com a Renault. A gente faz várias abordagens de Data Driven para a Renault. E é interessante que ali fala que é sucesso de mala direta. Porque a gente pensa assim, a mala direta, que é aquela caixa, né? Aquela cartinha que chega ali na nossa casa. Você pensa, a mala direta? Quem manda a mala direta hoje em dia com a internet? O pessoal manda e-mail, manda SMS, manda post, manda um monte de coisa. Mas não. A Renault, ela é um sucesso de mala direta. Que a pessoa, ela recebe na casa dela, quando ela compra um carro, ela tem que fazer momento de revisão. Ela tem que fazer a revisão do carro. Então, ela recebe na casa dela assim, olha, venha fazer a revisão do seu capture. De 20 quilômetros rodados. Com preço tal. Então, a mensagem é personalizada para ela. Ela chega na concessionária com aquele, com aquela mala direta. E aquilo tem um resultado. Então, para vocês verem que o Data Driven, ele não é só online. Ele também pode ser feito baseado no quê? Em dados, em estudos. E aqui a gente tem o exemplo de três grandes empresas. Que é o Facebook. Se a gente parar para pensar, o Facebook, ela é a maior distribuidora de conteúdo. Ela é o mais popular. Mas ele não produz nenhum conteúdo. Vocês não veem lá a página do Facebook postando notícia, postando nada. Somos nós que postamos. E essa informação é disseminada. Ela é compartilhada. A mesma coisa com a Uber. A Uber é a maior empresa de táxi do mundo. Mas ela não possui nenhuma frota. Ela simplesmente junta pessoas que têm um carro, que querem trabalhar com aquilo, com pessoas que precisam de um meio de transporte. Então, a Uber vai lá, junta essas duas necessidades, e ela contata vocês. Se torna a maior empresa de táxi do mundo. E a outra é a Airbnb. Airbnb. Ali fala, sim, que ela é a maior companhia de hotelaria do mundo. Mas ela não possui um quarto. Ela não precisou gastar construindo hotéis. Ela, na verdade, pegou pessoas que têm um quarto a mais na casa. Dois, três. Têm uma casa grande. Quer alugar. Quer faturar um dinheiro com isso. Com pessoas que precisam de uma hospedagem. Então, olha que ideia interessante. Você saber o que o seu público precisa. E transformar isso num negócio. E quando a gente fala de data-driven, como isso é possível? Falando um pouquinho mais da parte técnica da coisa, por trás de todo o data-driven, tem um database marketing. Que é exatamente a parte que eu trabalho. Que é a parte de banco de dados. Então, atrás daquilo, tem todo um processo de identificação, de coleta, de cadastro, e de análise daqueles dados que a gente recebe. Depois, a gente segmenta os grupos. A gente fala, olha, essa pessoa tem determinado perfil. E a gente desenvolve ações que são dirigidas especialmente para cada público. Mas assim, galera, e essa informação, onde que começa? Com quem começa? Essa trajetória da informação começa com todos nós. Começa com vocês. Porque somos nós que fornecemos as informações para que seja possível que as pessoas entendam e façam esse tipo de abordagem. O passo inicial são todos os consumidores. E qual que é a trajetória ali? Como que funciona? A gente preenche formulário, que pode ser online, pode ser não online. Você pode entrar no Facebook e clicar naqueles quizzes lá. Veja como você vai ser daqui 40 anos. Aí, para você fazer esse tipo de coisa, você tem que preencher um formulário. Então, tudo, hoje em dia, é coleta de dados. Essas informações são verificadas, é feita uma gestão da informação. E depois, essa informação é armazenada em um banco de dados. Na verdade, esse não é o símbolo correto. O símbolo do banco de dados é esse. E depois que a gente coloca isso num banco de dados, a gente gera dashboards online para que sejam tirados insights para poder fazer estratégias de marketing. Então, é mais ou menos essa a trajetória. E aí, vocês pensam, mas se eu não preencher nenhum formulário, como que as pessoas conseguem saber quem eu sou? Qual o meu perfil? Qual música do Spotify eu gosto mais? Qual que é a minha série predileta da Netflix? Eu não preenchi, eu não falei. Então, uma das formas são... Uma das formas é através da navegação online, rede social, qualquer tipo de site que a gente entre, fica uma identificação ali, que a pessoa rastreia todo tipo de informação, tudo que você faz na internet. E como que eles conseguem capturar essa informação? Utilizando uma tecnologia que são os robôs de consulta. É interessante que eu já trabalhei desenvolvendo robôs de consulta. Quando eu falava que eu fazia robô, as pessoas realmente pensavam que eu, tipo, era o Exterminador Futuro ali, fazia parte da Skynet. Porque é engraçado que as pessoas pensam. Geralmente, os devs, os programadores, eles se acham ali as pessoas que manjam tudo na Matrix. A gente acha que a gente está controlando o mundo. Mas, na verdade, gente, é um pouco mais simples do que parece. É só um script. Não é só um script, né? Não, menosprezando o trabalho, porque dá um trabalho fazer. Mas, assim, é um script que fica na internet ali, capturando o ID da sua navegação, armazena toda a sua navegação e coloca isso dentro de um banco de dados. Do banco de dados, tem toda a gestão da informação para gerar resultado para a empresa. Então, o trabalho funciona mais ou menos assim. E aí vocês param para pensar, mas, gente, como fica a parte da privacidade dentro de tudo isso? Porque quer dizer, então, que eu não posso entrar num site de qualquer coisa, que a minha informação vai estar lá? Sim, vai estar lá. Eu não posso conversar com um amigo a respeito de nada, que vai ter, sei lá, uma micro abelha escutando o que a gente está falando e vai armazenar isso no banco de dados? Talvez. A gente não sabe. Então, baseado nisso, para que a nossa privacidade seja respeitada, foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a LGPD. Então, ela já é uma norma que está sancionada na Europa desde o ano de 2018 e ela entrará em vigor aqui no Brasil em 2020. Então, o que significa essa lei? Ela não está finalizada. Nós não temos todos os detalhes a respeito dessa lei, mas o que isso significa? Significa que você vai poder controlar a sua informação. Quando eu fiz essa palestra, alguns meses atrás, não tinha tanto isso, mas agora qualquer site que eu entro já está lá pedindo a minha autorização. Você entra, você autoriza que sejam armazenados os cookies, você autoriza que sua informação seja compartilhada. Então, todos os sites já estão tomando medidas para entrar em vigor ali com a LGPD. Então, agora é você que está liberando. É até difícil para a gente, porque por trás dessa lei tem lá um requerimento de norma gigante. A gente não lê. Você só clica no aceito, porque você quer entrar no site, que você está interessado. Então, mas agora a gente tem a ciência, que a gente está permitindo. Então, isso é bom. Por quê? Porque é um ganho para a privacidade. Então, se você não quiser ali, se você quiser que o seu dado seja apagado de um banco de dados, você pode. Hoje é você que controla. Com a LGPD sancionada aqui no Brasil. Então, tudo isso que eu falei para vocês, gente, desde a trajetória da informação, do início até a chegada no banco de dados, justamente para poder utilizar a informação para a estratégia de marketing. Então, aí são lançados e-mail marketing. Gente, e-mail marketing é muito diferente de spam. Quando vocês recebem, no dia, 35 e-mails de uma empresa com uma coisa que não tem nada a ver com você, isso não é data driven. Data driven é quando você recebe uma mensagem que você realmente está interessado, que vai fazer a diferença na sua vida, algo que é personalizado para você. Então, quando a gente fala de e-mail marketing, é isso. É uma abordagem feita para você. Você recebe push no celular, SMS e mala direta. E, também, além do data driven servir para isso, para você fazer esse tipo de abordagem, também serve para quê? Para criar dashboards. Para vocês verem quais são esses dados. Você olha o perfil da pessoa ali. Você sabe que o fulano, ele gosta de tipo de música sertanejo, ele gosta de tais cantores. Então, o que eu vou fazer? Qual é o tipo de abordagem que eu vou mandar para ele? Isso só é possível se a gente tiver um dashboard que vai mostrar ali o perfil da pessoa. Então, ali você consegue fazer, tomar decisões, definir quem são seus públicos, seu público-alvo, definir metas empresariais, criar análises estratégicas e maximizar os resultados. E é muito interessante, é impossível a gente falar sobre marketing guiados por dados sem a gente falar sobre Big Data, que é um conceito que está por trás de tudo isso. Todas as empresas data driven utilizam Big Data? Não. Depende muito da necessidade. Para você utilizar Big Data, você precisa ter um volume muito grande de informações, que trafega em uma velocidade muito alta, que tem uma variedade muito grande, tem que ser algo que tenha veracidade, são até os Vs que eles falam do Big Data. Mas, assim, a gente percebe que a Amazon, ela realmente precisa. Imagina quanta informação não trafega no site da Amazon, no Spotify, na Netflix por dia. Então, eles precisam de um Big Data. A Renault, como é uma empresa que a gente tem um banco de dados muito pequeno, a gente ainda não tem uma solução Big Data dentro do nosso conceito, porque não é um grande público que a gente precise de uma rotatividade, de uma velocidade tão grande de informações. E, falando de Big Data, a gente fala também sobre inteligência artificial. Inteligência artificial, hoje em dia, todo mundo já ouviu falar. A gente sabe quando o assunto está famoso, quando sai no fantástico. Ou então, quando o nosso pai fala, meu pai é um senhor de mais ou menos uns quase 60 anos de idade. E, esses dias, ele virou para mim e perguntou assim, o que é inteligência artificial? Ah, eu fiz, oi? Você está me perguntando o que é inteligência artificial? Ele trabalha com cozinha, ele é cozinheiro. Então, quando eu expliquei para ele, mais ou menos, o conceito, ele já ficou todo preocupado, achando que o robô ia tomar o emprego dele, que ia cozinhar mil vezes mais rápido que ele. Então, imagina, até eu explicar e falar, calma, pai, não é assim. Então, se meu pai me perguntou, gente, é porque é um assunto muito famoso. Está muito em alta. É algo que vale muito a pena a gente estudar, aprender e ler a respeito. E o que seria na inteligência artificial? É quando você tem mecanismos que simulam o comportamento humano em máquinas. Então, para quê? Para que ele possa resolver problemas, ou seja, ser inteligente. E hoje, nas estratégias de marketing guiado por dados, existem muitos, muito machine learning, deep learning, e toda essa parte de inteligência artificial que é criada, modelagens estatísticas para definir. Porque, às vezes, você não precisa falar assim, ah, eu gosto de rock. Você pode, por meio do seu comportamento de algoritmo de inteligência artificial, a gente já sabe do que você gosta. Então, você não precisa mais falar. Somente pelo seu comportamento a inteligência artificial faz isso. E falando um pouco sobre o poder da inteligência artificial, a Galileu desse mês saiu exatamente ali. Como que a gente vai lidar com máquinas inteligentes no ambiente de trabalho? É um tema interessantíssimo. Olha qual é a nossa preocupação. Como que a gente vai lidar com isso? Não sei se vocês viram essa notícia, porque ela não é tão recente. Falava assim que o homem, ele é reconhecido e preso na China através da inteligência artificial. Pelo reconhecimento facial. E, além disso, até na área da saúde, a inteligência artificial está tendo sucesso. Porque ela está sendo utilizada para detectar o câncer de pulmão. Então, eu já vi falando do câncer de mama também. Então, é um progresso muito grande. Está sendo usada na área médica e também está sendo usada na área de estratégia de marketing. para conhecer quem é o seu público. Então, dependendo de como é a sua empresa, vale muito a pena investir. Vale muito a pena estudar o assunto e entender se a sua empresa se encaixa. Porque, como eu falei para vocês, não é todo ramo de negócio que vai precisar de um investimento tão grande como um big data, como inteligência artificial. Dependendo do ramo onde a sua empresa atua, não tem essa necessidade. mas é algo interessante ali para vocês analisarem. Então, galera, baseado nisso, eu trago essa frase, que na verdade foi falada pelo Eduard Deming, que é o pai da inteligência artificial. e é um conceito, assim, bem legal. Ele fala, assim, que em Deus a gente confia. Todos os outros precisam nos trazer dados. Então, por isso que é muito importante a gente aplicar estratégias de marketing sem feeling, baseado naquilo que tem realmente valor, que são os dados. É isso, galera. Muito obrigada. Deixa eu voltar ali, que tem as minhas redes. Ali tem o meu e-mail, tá? E depois me sigam no LinkedIn, só colocar a Camila Vieira. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Não? Então, tá. Muito obrigada, gente. Mais uma vez.